Bom pessoal, então vamos para a explicação de uma carta nova adicionada na última atualização do Gwent que é a carta cultista Melusina. Então essa carta é uma carta com 3 de poder, 1 de escudo e 5 de suprimentos e que tem como detalhes importantes ser uma carta druida além de ser cultista e humano. Bom, qual é a função dessa carta? Ao jogá-la, ela tem direito a uma ordem que pode ser utilizada no próximo turno. Nesta ordem, ela faz surgir chuva por 2 turnos em uma fileira inimiga. Lembrando que chuva tem a função de causar dano a 2 unidades aleatórias presentes na fileira. Se por ventura, no final do turno, houver chuva na fileira oposta, ela vai reforçar a unidade à direita em 1. Se houver tempestade na fileira oposta, ela reforça tanto a unidade da direita quanto a esquerda. Então vamos aproveitar que aqui eu tenho o poder Fúria do Mar. Vamos jogar Fúria do Mar aqui. Lembrando, Fúria do Mar faz aparecer chuva e uma sereia ensurdecedora. E vamos jogar essa carta. Como é uma carta druida, eu tenho aqui Gedineth, a carta artefato, o cenário. Ela ativou mais um ponto, mais um nível do cenário. Com uma chuva na fileira oposta, deu um ponto para a minha carta à direita. Agora... Vamos para a explicação de outra carta recentemente adicionada, a carta básica Lágrimas e Sereia. É uma carta do tipo Alquimia, que faz surgir chuva em uma fileira inimiga por 2 turnos. E faz surgir uma sereia ensurdecedora na fileira oposta. Então é uma carta Alquimia, eu tenho o cenário Lagedineth, vai fazer também com que a clã Corvo, clã Corvo Pregador, ganhe um ponto. Então vamos lá. Joguei chuva. Joguei a carta nessa fileira. A clã Corvo Pregador fez aparecer aqui a sereia ensurdecedora. E como eu tinha um clã Corvo Pregador aqui, fez com que ele ganhasse. Um ponto. Então é isso pessoal, eis a explicação destas cartas básicas. Então um abraço, se gostaram da informação, se inscrevam no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo.